A segunda votação do projeto de lei que revoga a taxa de coleta, remoção e destinação do lixo que era para ser votado na última sessão, foi adiada para outra oportunidade. O presidente do Palácio, o senador Elvídeo Nunes, explica o motivo. O vereador Filomeno Portela, que é um dos relatores da comissão de legislação, ele decidiu pedir vista desse primeiro parecer. Ele, infelizmente, por problemas de foro íntimo e até de saúde, não pôde comparecer à reunião onde foi inicialmente apresentado o relatório separado. E agora, por ele decidir por essa vista, a gente acha por bem, pelo direito dele também de manifestar-se, conceder a fim de que ele possa ver e ele tem até dois, três dias para emitir o seu parecer e com certeza, na próxima sessão, deve ser votado em definitivo. Outro projeto que tramita no Legislativo é sobre a isenção da taxa dos alvarazos permissionários fixados nas praças, Justino Luiz, Matias Olímpio, no Mercado Central e no Mercado do Bairro Junco. A situação, que é do lado do Executivo, pediu vistas, acredito que demore oito dias, no máximo 15 dias, para ele retornar de novo para a votação. E aí a gente espera que seja aprovado nosso projeto de lei. Aí o Executivo fala, ah, mas é inconstitucional, a Câmara legislar. Olha, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, onde diz que o vereador pode, sim, propor projeto de lei de autoria dele e que pode legislar. Além disso, a última sessão foi marcada pela despedida temporária do vereador Chaguinha. Inicialmente, a licença será de quatro meses, podendo ser renovada para mais uma vez no segundo semestre de 2023. O vereador Francisco das Chagas, do Partido Trabalhista Brasileiro, está no segundo mandato e teve, na última eleição, 1.502 votos. Com o regimento interno, eu posso me afastar em duas situações. Um primeiro afastamento do primeiro semestre e um segundo afastamento do segundo semestre. Então, como o nosso primeiro requerimento vai vencer já no segundo semestre, se for de interesse de ambas as partes, tanto nossa como do deputado Nery e do suplente vereador Matusalém, nós vamos entrar em outro entendimento para que a gente possa fazer um outro requerimento, nos mantendo o nosso afastamento por mais quatro meses.